O jovem Franklin Leonardo Pérez Miranda, de 28 anos, está desaparecido há mais de 20 dias. Franklin saiu de Rolim de Moura com destino a Colômbia e não deu mais notícias aos seus familiares. As informações são de que o jovem teria recebido a notícia que sua mãe estava passando por problemas de saúde na Colômbia. Foi quando ele saiu de Rolim de Moura com destino a capital Porto Velho, com uma determinada quantidade de dinheiro em seu bolso. Desde então, não deu mais notícias. O jovem trabalhou em uma borracharia no município. Informações ainda desencontradas dão conta de que Franklin teria sido visto em semáforos de Porto Velho pedindo ajuda e colocando papelão em para-brisas de carros. Qualquer informação pode ser repassada para o Gil da Borracharia por meio do telefone 98479-3574. 10 11 11 12 12 12 12 12 13